Hum, eu adoro essa. Vem, querido, dançar. Como está feliz. Ah, eu acho que a Salomé gosta do seu amigo. Você acha? Tem certeza. Eu sei que ela vai negar, mas sei quando ela gosta de um homem. Que pena. Com o Júlio, ela está perdendo tempo. Só porque se era assim, Eu daria a minha vida Só por um beijo de ti Se tu quisiesse, gritaria ao mundo Vamos dançar. Depois. Eu quero dançar com você agora. Não ouviu? As meninas estão com a gente. Cala a boca. Por que não volta pra sua mesa? Júlio, calma. Pode deixar que eu resolvo isso. O que é que está pegando, meu irmão? O que é isso? Não, não vai. Não vai. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.